Jefferson Gonçalves Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Meu amor é o sol Sem ele eu não vivo Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Meu amor, meu amor é o sol Sem ele eu não vivo Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Eu parei de viver, não vivo sem você Eu parei de viver, não vivo sem você O que é isso?